E a vontade é o jeito de chegar lá Você tá apaixonado, você tá O coração tá tentando de lutar Você tá apaixonado, você tá Onde você vai E agora vai lutar Porque eu te lembro Você é a paz Eu me choro, porque eu lutar E agora vai lutar Eu vou funder Ela dora pra dar pro uso Ela só odeia você Ah, ela dora pra você I'm or donation E vão a voltar, só para a porta encantar Quando o rosto tem que virar E quando vai lá, pensa só para a palha E a dor vem no lugar, quer dizer, vou deixar Vou deixar apaixonado, enxergar Agora a sua santa tentando te perguntar Vou deixar apaixonado, enxergar E eu vou deixar E agora vai voltar, eu vou entender o meu dia Começar a fazer o meu chão, acreditar o meu E agora vai voltar, eu vou entender o meu A boca dela, a palha da luz E eu vou deixar o meu E agora vai voltar, eu vou entender o meu E agora vai voltar, eu vou entender o meu Se não me lembra